E aí, pessoal? Começou mais um Pé na Rua? E hoje a gente fala sobre triângulos. É, mas não são os triângulos que você está pensando, viu? Os que aprendemos na escola. Pois é, os triângulos sobre os quais a gente fala hoje são triângulos diferentes. É aquele que em cada vértice tem uma pessoa. Então, bora falar sobre triângulos amorosos. E aí, Gabi, o que você acha disso, hein? De triângulos amorosos? Não, sobre a flexibilidade do rabo da lagartixa. Claro, né, pô? Eu acho nada a ver, João. Eu não divido nem um, sei lá, um sanduíche, quanto mais um namorado. E eu posso falar, quem fala que lida bem com isso, encara bem, numa boa, pode acreditar, João. Tá mentindo. Eu acho que essas pessoas que vivem essas experiências, devem ter aquele momento que elas se perguntam mas e aí, será que eu não quero estar sozinho com aquela pessoa? De quem será que ela gosta mais? É, no cinema tem um montão de filmes com esse tema, né? Só que na vida real, essa situação é bem mais complicada, gente. Quer ver? Ah. Você dividiria um amor? Não. Dividiria. Depende do sentido. Tudo que é bom, né, você tem que dividir com as outras pessoas. Eu nunca vi um amor fechado. Narciso, talvez, né? Dividir só se com o meu amor. O amor, ele não é pra ficar fechado, né? Ele é pra ser compartilhado. Se não dividir, acaba sendo muito egoísta. Agora, existem formas de se compartilhar, né? Dá pra dividir um amor? Definitivamente dá. Jamais. Por que, meu? Se você ama, você não divide, ué? Porque não é legal. Uma palhaçada, né? Um triângulo amoroso. Amor é pra se sentir sozinho. Você é outra pessoa. Não tem essa de dividir amor. Você não deve dividir algo que você lutou pra conquistar. O amor tem que ser só pra você, né? Sou um pouco egoísta demais. Quando encontra, você dedica todo ele pra uma pessoa. Quando você gosta de uma pessoa mesmo, você tem que acreditar nesse amor. Um amor de paixão, de casamento, de uma vida a dois. É o único. Pode gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente tem que chegar a um certo ponto que a gente distingua qual é a melhor pessoa pra que a gente possa ficar. Porque é errado o chifre? O seu é o dobro do dele. Você participaria de um triângulo amoroso, Marcão? Participarei. Ninguém participa de um triângulo amoroso conscientemente ou em pleno juízo. Pra mim já é safadeza. Não há consentimento das partes, mas ele existe. Por curiosidade, acho que eu participaria, assim. Ué, mas aí você dividiria o seu amor. Teria que ser curtição, só. Entendi. Então você participaria de um triângulo amoroso? Jamais. Tô careta pra essas coisas, não dá certo. Aí já é embaixaria, né? Não. Deixa pras novelas, pros filmes, isso aí. Isso não existe pra nós. Tá um pouco difícil agora. Até arranjar uma pessoa aí, falando de duas, fica pior ainda. Seu marido falasse, olha, tô com uma amiga aí, vamos namorar todo mundo. Olha a cara da Jamini. De jeito nenhum. Ah, só impensar dá dor de cabeça. Tô aí pra entrar em um. Olê! Participaria. Você não? Eu vou sair antes que ele pergunte. Dá pra falar de traição dentro de um triângulo amoroso ou não, já que tá combinado tudo? Já tá rolando a traição aí, né? Todo mundo tá traindo, os três estão. Não tem o que se discutir, não deve ter ciúme, não deve ter nada disso. Dentro do triângulo não tem como falar de traição. Fora, se começar mais três, quatro, cinco, aí eu acho que já é traição também. Tem que ser uma relação aberta, três tem que ser aberta. Dá pra trair quando você tá numa relação assim de triângulo amoroso? Dá pra rolar uma traição? Acho que dá, deixa que venha um quarto. Um quadrado amoroso, acho que não rola. É uma pessoa que não tá no meio da situação já previamente arranjada. Gente, é complicado essa, eu acho que é. Por que será que o pessoal aceita participar de um triângulo amoroso? Quando tem consciência, evidente. Curiosidade. É por falta de opção de escolher uma pessoa pra si. Aventura. Quando não se tem mais opção, você quer muito ficar com outra pessoa, aí acaba participando de um triângulo amoroso pra não perder. Se você gosta muito de uma pessoa, né? Você aceitaria dividir ela com outra pessoa, porque se ela gostasse também. Tem gente que tem a cabeça mais aberta. Eu acho que as pessoas querem um pouco de adrenalina no relacionamento, sabe? Que eles saem da mesmice. Só vai se divertir, na verdade. E você acha que as pessoas que participam desse tipo de relação são mais liberais? Com certeza, três tem que ser liberais. São muito mais liberais, porque aceitam dividir. Eu não aceito, mas se elas aceitam... Eu acho que não, porque o amor, quando vem, às vezes, vem de certa forma que esta resta com as bases da pessoa. Bom, galera, como o tema de hoje são os triângulos amorosos, a nossa dica mostra que isso pode durar um tempo, mas é difícil dar certo. É o Vicky Cristina Barcelona. E nesse filme, Woody Allen cria um triângulo entre Cristina, Maria Helena e Juan Antônio. E bem no comecinho, com o Vicky também. Vai ser o máximo. Duas jovens americanas, Vicky e Cristina, viajam para Barcelona para passar as férias de verão. Vicky, que estuda a cultura catalã por seu mestrado, vai se casar em breve. Já a Cristina ainda não sabe o que é da vida e, por isso, está pronta para se aventurar. Você está nos convidando para voarmos para o Viedo com você e voltarmos. Não passaremos o fim de semana. Em Barcelona, elas conhecem Juan Antônio, um pintor carismático, sedutor, que se envolve ainda com sua ex-mulher, a temperamental Maria Helena. O visual incrível do Mediterrâneo e de Barcelona são cenários incríveis que Woody Allen escolheu para criar essa comédia bem engraçada e liberal em relação ao amor. Vicky e Cristina, Barcelona, têm momentos hilários, cantadas coletivas e também muita paixão mal resolvida. Lançaram em 2008 esse filme e você pode encontrar em várias locadoras. Preste atenção às belezas dos cenários e também à interpretação passional de Penélope Cruz. Sem você, nada disso seria possível. Sabe por quê? Porque você é o ingrediente que faltava. Vale a pena conferir. Exatamente. E para conhecer um pouquinho mais essa e outras dicas, vai lá em cemais.com.br barrapénarua. Está tudo lá. Hoje não te quero, tá? Hoje vai dormir na sua casa, fica lá jogando um baralho. Eu vou ficar só com o Marcos hoje. E aí, cara? O que é isso? Vocês vão ficar aí, eu tenho que sobrir hoje. Ah, é o teatro, entende? Olha só, que incrível, entendeu? Entendeu? E aí, cara, como é que fica? Eu sou o rei da encenação. Como é que fica, cara? O jeito é aceitar, né? Ah, eu acho que o outro que sobrou perdeu, né? Escolher entre uma das duas, a outra vai estar sendo rejeitada, né? Se me falam isso, eu saio andando, eu nunca mais quero mais nada. Não consigo nem imaginar, mas eu acho que deve dar uma briga total, assim. Vai ficar com ela, então, como uma alma para mim. Na hora que essa terceira ponta do triângulo se encontrar com as outras duas, esse triângulo vai se partir. Aí sim, aí é legal, porque eu sou dois e tá certo. Já pensou a pessoa querer ser amiga depois dessa relação? É muito difícil. Pra mim, quando tu fala triângulo amoroso, a gente não tá falando só de sexo, realmente, né? A gente tá falando de sentimento. Se o sentimento de uma pessoa for só por uma pessoa, então é uma relação de um pra um. Tá namorando? Eu sei que você tá com a Ju. Não. Você falou que não gostava mais de mim? Mas eu gostava. Bom, galera, o pé na rua de hoje tá chegando ao fim, mas antes, a gente tem de mandar alguns beijos. É isso aí. O primeiro é pro Sidarta Campos, de Ouro Preto do Oeste. Ele mandou vários e-mails, João, comentando o pé na rua. Ele adora o pé na rua, não é muito legal? Muito legal. Sidarta, um grande beijo. Valeu pelo e-mail. O segundo vai pra Cíntia de Cotia, que é super fã do pé na rua. Que legal. E você que tá em casa, pode ir lá em cemais.com.br barra pé na rua e assistir o que, João? Aos programas do pé na rua, estão todos lá. Pois é, e no cemais.com.br barra pé na rua, clicando em fale conosco, você pode fazer o que, Gabi? O quê? Deixar um recado pra gente. Aê, Johnny. Sugestão de pauta e o que quiser. Chegou a hora de encerrar o programa, Gabi. Não, antes de ir embora, olha só a pergunta que fica, Jones. Triângulo amoroso é... Bagunça. Curiosidade. Aventura. É interessante. Bom. Zoado. Errado. Nada a ver. É estranho pra mim. Banal. Falta de escolha. É uma relação um pouco difícil de você resolver. Duas mulheres e um homem. Aê! Ainda bem que você explicou, Caio, porque eu tava meio confusa. Agora sim. Chegou a hora de dar tchau. Agora sim. Então vamos lá no três? No três. Então, tchau. Você nem falou tchau. No três, então. Um, dois, três e tchau. Tá bom. Peguei.